Alô, alô, comunidade de Erechim, alô, torcedor do Ipiranga, alô, canarinho, olha o canarinho aqui, alô, canarinho, aquele abraço bom, fim de semana, neste domingo, seis da tarde, ó, seis da tarde em Belém do Pará, o Ipiranga estreia na segunda fase, no quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro, vale e vaga para a Série B da próxima temporada, são seis rodadas, três jogos em casa, três fora, três fora, três em casa, é rapidinho, é pá e bola, em seis rodadas, em seis partidas, o Ipiranga vai definir seu futuro para a próxima temporada, quem sabe, hein, teremos aí o canarinho voando alto, agora nesta reta final de 2020, início de 2021, para que na próxima temporada o Ipiranga esteja representando o futebol do Rio Grande do Sul na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga aqui na fase classificatória, na primeira fase da Série C, foram 18 rodadas, terminou o grupo B na primeira posição com 31 pontos, uma campanha sensacional do Ipiranga que tem agora pela frente, os dois paraenses, o Paysandu neste domingo, e também o Remo, e é claro aí, o Londrina do Paraná, que foi adversário já do Ipiranga, na primeira fase da competição, daqui a pouco eu passo aqui, o histórico do Ipiranga contra os times paraenses, antes, não esqueça, não esqueça, não esqueça de dar um joinha, dar um like aqui no Plantão do Paulinho, ativar as notificações, tocar o sininho para você receber as novidades do Plantão do Paulinho, e claro, não esqueça, se você não fez ainda, faça a sua inscrição no Plantão do Paulinho, deixa eu mandar aqui um forte abraço aqui, a cinco jogadores do Ipiranga, vou cita-los agora aqui, que na verdade representam o futebol do Ipiranga nessa temporada de 2020, goleiro David, fazendo uma grande campanha, uma grande temporada, o Reinaldo, o Tariq, o Neto Pessoa e também o Caprini, então, em nome desses cinco, eu estendo, eu faço essa extensão aí para todos os jogadores que integram o grupo do Ipiranga, vou trocar a tela aqui na sequência, para a gente mostrar o histórico recente do Ipiranga contra os paraenses, contra o Paysandu e também contra o Remo, então, roda a vinheta! Na tela para você, as campanhas de Ipiranga e também de Paysandu, na fase classificatória, na fase anterior da Série C do Brasileiro, vamos começar com o Ipiranga aqui, 18 rodadas, o Ipiranga foi o primeiro colocado do grupo, nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o Ipiranga que marcou 31, sofreu 26, tem 57% de aproveitamento na Série C do Brasileiro, o Ipiranga, primeiro colocado do grupo B, no grupo A, o Paysandu foi o quarto colocado, então, o Ipiranga foi o líder do grupo, do grupo B, o Paysandu, o quarto colocado do grupo A do Norte e do Nordeste, 18 jogos do Papão, oito vitórias, cinco empates, cinco derrotas, o Paysandu que marcou na primeira fase 25 gols, sofreu 14, então a defesa, atenção Ipiranga, atenção Ipiranga, olha a força da defesa do Paysandu, mesmo que tenha terminado o grupo em quarto lugar, mas a defesa é forte, o Ipiranga sofreu 26 gols e o Paysandu sofreu 14, então muita atenção, né, o ataque, atenção, ataque do Ipiranga, pessoal da frente é acostumado a fazer gol, colocar a bola na rede, aí principalmente o Caprini, o Neto pensou, atenção então aqui, hein, tem que furar essa defesa, essa defesa é boa aqui, na primeira fase o Paysandu fez 54% de aproveitamento, o histórico do Ipiranga contra os times paraenses nesta Série C do Brasileiro, houve até agora apenas quatro jogos, os quatro jogos do ano passado, nenhuma vitória do Ipiranga, pode ser um problema? Pode, mas em compensação foram três empates e apenas uma derrota, nesses quatro duelos contra os paraenses, contra Paysandu e Remo, o Ipiranga marcou um gol, sofreu dois, 25% de aproveitamento, os jogos do ano passado, o último foi em 19 de julho de 2019, em casa em Edestinho, o Ipiranga empatou com o Remo em 1x1, em 23 de junho, o jogo foi contra o Paysandu em Belém, olha só, hein, nesse domingo, 6 da tarde em Belém, Paysandu e Ipiranga, ano passado em Belém, empate em 0x0, esse jogo, esse empate, esse resultado desse jogo do ano passado aqui, agora em 2020, serve, serve muito para o Ipiranga, não perder fora de casa é muito importante, 20 de maio do ano passado, também em Belém, o Ipiranga empatou em 0x0 com o Remo, bom, se acontecer isso agora em 2020, o quadrangular decisivo, imagina, empatar com o Paysandu e com o Remo em Belém, sensacional, claro, depois que faça, desde que faça o tema de casa em Edestinho, e finalmente, 27 de abril de 2019, do ano passado, foi o primeiro jogo do Ipiranga contra os paraenses, acabou perdendo para o Paysandu em casa, em Edestinho, lá na abertura da competição no ano passado, em 2019, lembrando, é um quadrangular, tiro curto, são apenas 6 rodadas, 3 jogos em casa, 3 jogos fora de casa, tem que no mínimo ser o Ipiranga segundo colocado, para subir para a CNB da próxima temporada, a pontuação, digamos, de segurança para subir é de 11 pontos, mas dá para subir com 10, acho que vai subir fácil, fácil com 10, então somar 3 vitórias e 1 empate, sobe, talvez até suba com 9, com 8, e de repente, se o grupo estiver muito equilibrado, até com 7 pontos, mas por garantia mesmo, 11, talvez 10 pontos, para subir para a CNB da próxima temporada. Grande sorte ao Ipiranga, que voe alto, muito alto o canalinho, para chegar no ano que vem disputando a CNB do Campeonato Brasileiro. Então, boa sorte ao Ipiranga, nesse domingo, 6 da tarde, 6 da tarde, contra o Pai Sandu, lá em Belém do Pará, a estreia e a abertura para o Ipiranga, do quadrangular decisivo, que vale vaga na CNB da próxima temporada. Não esqueça de tocar o sininho, ativar as notificações aqui do Plantão do Paulinho, para receber as novidades do canal, fazer a sua inscrição no Plantão do Paulinho, e claro, nunca esquecendo de dar um joinha, não, olha só, dá um joinha, dá um joinha, dá um like para o Paulinho, tá bom, pessoal? Sorte ao Ipiranga, fui, tchau, tchau, até a pouco eu volto.